Agora, deixa eu ver o que é aqui. Agora é ciências, bora, gente. Bora. Ciências. É, eu não gosto muito de ciências. Hoje vocês são doidos de deixar tudo aberto. Então, eu esqueci. Ai, meu Deus, eu tô indo. Eu esqueci, eu errei. Gente, vocês são tudo doidos, né? Meu Deus do céu. Ai, eu esqueci, tô indo. Ai, gente, vocês estão no mundo da lua, é? Sim. Ó, eu vou por essa parte. Vocês vão por aí se vocês quiserem, aqui é mais rápido. Ah, todo mundo vai por essa parte. Sim. Que bom, não é mesmo? Ai, gente, eu acho que eu esqueci o quaderno de geografia em casa. Não, acho que a gente não vai ter geografia hoje. Não, de ciências. Ah, aqui, achei. Tava no meio da minha bolsa, perdido aí. Meu Deus do céu. Eu até esqueço. Olha, professora, eu tô... Ih, tocou o sinal. Ai, que bom. Ixi, tocou. Vamos, vamos. Não, que eu não goste de... Tchau, pro. Não, que eu não gosto de ciências, mas... Então, né? Agora é o que, gente? Matemática. Ah, não. Eu não quero ir pra matemática. Agora, vamos pra matemática já que a gente seja as primeiras. É, eu confesso que eu não gosto muito, mas tudo bem. Ai, Larissa, senta aqui. Ah, não. Vou sentar aqui mesmo. Então, né? Fica mais perto, professor. É, é verdade. É bom que aprende mais rápido. Ih, recreio. Bora? Sim, bora. Bora, 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 bora. Ô, Heloísa, não vai sim, não? Calma, meninas. Eu tava pegando ali meu livro. Eu tava quase dormindo. Meu Deus do céu. Pensando na comida. Uh, eu vou pegar. Ai, ó. E você, Ana Clara? Não vai comer, não? Hein, Ana Clara? Não vai comer, não? Ah, não. Não vou comer, não. Por que não? Nossa, você ultimamente não tá comendo nada, né? Daqui a pouco vai sumir. Verdade, com certeza. Não, não tô de boa. Não tô nem fome e nem nada. Hum, eu não comi em casa então, né? Hum, só sei que tá uma maravilha. Gente, eu quero tocar um pouco de piano, porque a professora de música não tá vindo. Isso é verdade. Por que será que ela não tá vindo? Não sei. Ela pegou a testada. Alguma coisa aconteceu com ela. Que tal a gente ir lá então? É, vamos? Vamos. Vamos. Eu vou tocar piano primeiro, hein? Hum, eu quero tocar depois, hein? Hum, tá bom, né, gente? Tá bom. Vamos tocando guitarra, violão, quanto isso. Olha, imagina se a gente criasse uma banda, uma coisa assim. Hum, hum, sim. Queria bom. Mas você sabe tocar mesmo? Isso aí, olha aqui eu tocando. Você nunca viu eu tocando? Tô precisando de umas aulas. É, tô vendo mesmo. Olha. Você toca super bem. Ai, obrigada, Eloise. Já você, Ana Clara, né? Hum. Você também não sabe tocar essa guitarra bem, não. Não, eu sei mais ou menos. Mais ou menos. Não sabe nada. Ah, não. Já acabou o recreio? Ai, que errado. Não deu nem pra respirar, ó. Nossa. Nem inspirei. Não deu mesmo não, gente. Não gostei. Então já vamos pra sala? Vamos, né? Ah, mas se a gente for no banheiro. Ai, vamos no banheiro primeiro. Ah, não. Eu não quero ir no banheiro, não. Eu já vou pra sala pegar o lugar nosso. Tá bom. Inglês. Ai, eu vou no banheiro. Meu Deus. Pronto. Você não vai usar o banheiro, não? Não. Eu só queria ir ajustar meu cabelo. Então vamos. Eloise, vem. Tô indo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, Lari. Tchau. Tchau, Ana. Tchau. Tchau, Eloise. Tchau, Ana. Nossa, nem escutou. Eu acho que eu demorei pra falar tchau, né? Mas é melhor eu ir pra casa. Ai, cheguei em casa. Ai, minha mãe ainda deve estar trabalhando. Melhor eu já subir lá pra cima. Ai, tô tão cansada. Apesar que eu ainda tenho que estudar um pouco mais. Não queria, eu confesso. Mas tudo bem, né? A vida não tem muito o que a gente tem que fazer. Ai, deve ser a Eloise tocando a campainha. Eita. Oi. Eu tava pensando. Vamos tomar um sorvete? Vamos ligar pra Ana Clara pra ela vir com a gente? Bora, é claro. Nossa, eu também tava pensando, viu? Acho que você pegou na minha mente, viu? Foi telepatia, você sabia. Sempre soube. Sempre soube. Eu vou lá pegar o celular, tá bom? Pra ligar pra ela. Vai lá. Deixa eu pegar meu celular. Onde que eu tinha deixado meu celular? Ah, aqui. Pronto. Deixa eu já colocar aqui o número dela. Deixa eu ligar. Atende, atende. Oxi, desligou. Vou ligar de novo, né? Vai que é área. Deve ser área. Deixa eu mudar de lugar. Mais pra cá. Pronto. Deixa eu ligar. Vamos logo. Não, calma. Tô tentando ligar pra Ana Clara. Oxi, ela não tá atendendo. Eu vou ligar mais uma vez. Liga mais sete vezes. Ah, sim. Com certeza. A gente perde o tempo inteiro aqui. Ah, não. Quando a gente precisa dela, ela não aparece, né? Ó, deixa eu ligar aqui de novo. Ai, meu Deus do céu. Só que falta essa menina não atender. Aí. Nossa. Melhor a gente ir indo. Melhor a gente ir indo porque ela não vai aparecer. Tenho certeza. Pra ela, só que não chegou. É. Vamos nós mesmo, vai. Fazer o quê, né? Já que ela não tá atendendo. Eu quero pizza. Oh. Pizza? Não, a gente vai tomar sorvete. Hum, você vai pegar qual, Eloise? Hum, eu não sei. Ó, eu vou pegar esse daqui, ó, de bolo pra bolo de sorvete, porque eu amo. Eu amo. Você vai pegar qual? Não sei. Você pegou a bolo de aniversário? Sim. Eu vou pegar, hum, acho que chocolate mesmo. Chocolate? Então tá bom. Vamos sentar aqui pra gente comer. Ai, que tal a gente tirar uma foto? Verdade, tirei você, porque você tem a câmera melhor. É. Eu confesso. Ó, deixa eu vir pra cá pra gente tirar foto. X. X. Aí, pronto. Agora eu vou postar com a legenda aqui, ó. Com a melhor. Pronto. E passa. Agora vamos comer, né? Terminar de chupar esse sorvete aqui, que tá uma delícia. E hoje tá tão calor, meu Deus. Não sei quantos graus está. Vou derreter. Vou derreter. É, não sei porque a Ana Clara não veio. Ela perdeu, viu? Liguei três vezes. Ai, amiga, mas eu já vou pra casa, tá bom? Também vou. Tô tão cansada. Ai, eu também, viu? Meu Deus. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, amiga. Tchau. Ai, ai. A Ana Clara perdeu, literalmente. Queria que ela vinhesse. Queria. Mas tudo bem, né? Se ela não veio. Nossa, por que que tem três ligações da Larissa? Hum, deixa eu ver. Ai. É só ligações dela ligando mesmo. Acho que ela queria alguma coisa, mas deixa eu entrar aqui. Ah, o quê? Não acredito. A Larissa tava junto com a Heloísa. Nossa, elas foram pra sorveteria e nem me chamaram. Nossa, que amiga. Pra você ver que a Larissa prefere a Heloísa do que eu. Que amiga. Ai, eu não entendo a Larissa. Por que que ela escolheu a Heloísa? Sendo que eu sou mais engraçada que ela e ela é mó. Mó sem graça. Nossa, eu sou tão legal. Larissa. Oi, Ana Clara. Por que você não foi lá na sorveteria com a gente? Não, eu que me pergunto. Por que que você não me chamou pra ir? Não, eu liguei pra você três vezes. Você que não foi. Ué. Ah, tá. Meu celular tava carregando. Ah, é por isso, né? E já vinha nos culpando, né? Não, eu tava pensando que vocês não queriam falar comigo ou sei lá. Ah, oxe, por que não? Sei lá. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Ah, e o que você ia fazer de errado? Ah, sei lá. Mas eu já tô indo. Tava pensando que era outra coisa, mas tudo bem. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Quem é que tá me ligando nessas horas? Ai, deixa eu pegar aqui o meu celular. Ah, Ana Clara. Ana Clara que tá me ligando. Ai, o que que ela quer? Oi, Ana Clara. Oi. Aham. Sim, eu sei. Eloísa. Quê? Não, eu não vi isso, não. Deixa eu ver aqui. Eloísa, Eloísa. Eu não acredito que ela fez isso. Ela tá falando mal de mim e colocou pra mim não ver. Eu não acredito, Ana Clara. E ela achou o quê? Que você não ia me falar não? Olha aqui o que ela tá dizendo. A Larissa é uma falsa. O cabelo dela é horrível. E ela é uma má companhia. Gente, pelo amor de Deus. Se eu fosse uma má companhia, por que ela ainda anda comigo, a Eloísa? Eu não entendo. E ela achou o quê? Ela colocou só pra você ver, né? Também. E pras outras pessoas. Não colocou pra mim. O que que ela achou, gente? Que eu não ia ver, não? Nossa, eu tô com raiva dela. Oi. Oi. Acabei de ver. Nossa, eu tô com muita raiva dela. Não, eu tô indo na casa dela agora. Sim. Não, você vai comigo. Eu passo aí na sua casa. Eu passo aí na sua casa. A gente vai na casa da Eloísa, porque eu quero resolver isso. Oxi. Se ela quiser, ela vem e fala na minha cara. Aham. Não, eu tô saindo de casa agora. Não, eu me encontro com você, tá bom? Tá bom. Já tô saindo. Já tô chegando na sua casa, hein? Tchau. Tchau. Oi, oi. Vamos? Vamos, Ana Clara? Vamos? Vamos. Ai, nossa. Por que ela fez isso? Eu não entendi. Ela... Oh, doida. É por aqui. Não é pra ir, não. Ah, tá. Oh, é por aqui. Ai, por que ela fez isso? Eu não entendi nada. Eu não sei. Ela só fez isso. Eloísa. Oi. Abre essa porta aqui. Rápido. Pode entrar. Tá aberta. Eloísa, que história é essa de você colocar lá nos seus status falando mal de mim, hein? O que que eu te fiz falando que eu sou uma má companhia? Então por que você ainda anda comigo, hein? Você... Agora é só eu e a Ana Clara. Mas eu não fiz nada, Eloísa. Não fiz nada. É, isso, é, isso. Olha aqui. Agora a Ana Clara é minha melhor amiga. É porque eu sei quem são os meus amigos de verdade. Uhum. Mas, Larissa, você tem o meu apoio todo, viu? Pode contar comigo sempre. Obrigada, viu, Ana Clara. Você sim é minha amiga de verdade. Sim, agora já tô indo pra minha casa. Vamos juntas já. Vamos, vamos. Vamos, vamos juntas. Ai, nossa. Já passei por muita coisa hoje. É, sim. Não acredito. Como alguém pode ter feito isso? Eu não postei isso. Nem tem como eu postar. E ela não é uma má companhia. Isso tá tudo errado. Acessaram mesmo. Eu sabia. Mas quem pode ter acessado? E se acessou, a pessoa acessou a conta pelo meu computador. Eu já sei. Eu vou ver pelas câmeras. Eu preciso aqui acessar as câmeras. Calma. Não, não. Isso não pode ser. Foi ela. Eu, eu, eu não acredito. Eu já desconfiava. Mas eu preciso conversar com ela. Ela não pode ter feito isso. Larissa, Larissa, Larissa. Eu sei que você tá brava comigo. O que você tá fazendo aqui, Luísa? Calma aí. Olha, eu sei que você tá brava comigo. Mas não foi aquilo que eu postei. Quem postou isso? Foi a Ana Clara. Que mentirosa que você é, hein, Luísa? Eu não tô mentindo. Você tem provas? Tenho, tenho. Provas sim. Olha aqui. Olha. Oxe, onde você inventou esse negócio? Onde você filmou isso? Eu não filmei. Isso é as câmeras de segurança da minha casa. Ela acessou minha conta no meu computador. Sem você perceber? Sim. Mas como? Ah, foi naquele dia. Que dia? Ela tinha ido na minha casa. Falando que queria uma roupinha emprestada. Aí que ela passou ali pra querer me ver e tal. Ela pediu pra usar o banheiro. E eu não percebi. Eu não acredito. Vamos falar com ela agora. Ela armou tudo. Vamos. E ela não pode mentir. Ela não pode ficar inventando mentiras. Porque a gente tem provas. Aqui as filmagens. Sim. Vamos. Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara. O que foi? Só mentirosa. Descobrimos tudo. Você mentiu, não é mesmo? O quê? Eu? Eu não fiz nada. Você fez sim. Você fingiu que a Heloísa tinha falado mal de mim, sendo que ela não falou. E você pegou o computador dela, não é mesmo? Por que você tá inventando essas mentiras? Mostra aí, Heloísa. A gente tem as câmeras. Tô mostrando. Olha isso aqui, olha. Você nem pensou direito. Como eu iria postar isso? Eu e ela somos melhores amigas há um tempão. Ah, ainda você me pergunta? É por causa que eu tenho inveja de você, Heloísa. Nunca fui com a sua cara, nunca gostei. Você só fica perto da Larissa. Ah, me poupe. Desde quando a gente conheceu, nunca fui com a sua cara e nunca você. Por que você desse jeito? A gente gosta de você. Tô nem aí. Se eu sinto inveja, eu vou sentir até o final. Olha aqui, não fala mais com a gente, tá bom? A gente não quer mais ser sua amiga. Olha o meu ombro, subindo e descendo, subindo e descendo. E você acha que a gente liga se você tá ligando ou não? Vamos embora, Heloísa. Ah, vai com Deus, vai, vai. Vamos deixar essa menina de lado. Com a sua presença aqui, não está nada legal. Você nunca, nunca, você nunca, nunca mais vai ser nossa amiga. Verdade. Olha minha cara de que eu tô preocupada. Olha minha cara de que eu tô preocupada pra você. Já que você não tá preocupada, parabéns, vai ficar sozinha na escola. Porque a gente vai falar pra todo mundo que você é uma falsa. Vamos, Heloísa. Primeira, sua verdade. Vamos, Heloísa. Vamos deixar essa menina de lado. Vamos. Ai, nossa, eu não acredito que a gente brigou por causa de uma menina falsa como ela. Como a Ana Clara. A gente gosta tanto dela e ela é desse jeito com a gente. Nem acredito nisso. Verdade. Mas, eu já tô indo pra minha casa, tá bom? Tô indo pra minha. Até amanhã. Até. Ó, Heloísa, espera aí. É, me desculpa por tudo que a gente fez, tá bom? Por ter, não ter acreditado em você no começo. Não, sem problema. É porque, tipo, era você. Tava mostrando ali que era sua conta que tinha escrevido tudo aquilo. Eu, na hora, não imaginei pela raiva. Eu imagino. Eu tô indo, então. Tchau. Tchau. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? A gente vai receber tudo que eu sou nesses vídeos. Então, foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijos.